Com a Série B cada vez mais próxima, a Ponte Preta corre contra o tempo para montar o time ideal. Com no mínimo oito sessões de treinos até a estreia do Campeonato Nacional, a projeção é que João Brigatti apresente uma nova formação contra o Coritiba. O esquema com três zagueiros, que foi utilizado em praticamente todos os jogos no Campeonato Paulista, deve ser deixada de lado. No jogo treino do último fim de semana contra o Paulista de Jundiaí, o comandante Alvinegro optou pela formação com dois zagueiros, utilizando o 4-3-3. Assim, reiniciou a disputa pela titularidade no time da Macaca. A principal mudança nessa partida foi no ataque. Isso porque agora Renato, Gé e Gabriel Novaes disputam para saber quem será o jogador de referência. E pelas beiradas, Iago Dias e Matheus Regis se mostram como forte candidato para assumir a titularidade. Os atletas disputam posição com Everton Brito, que também é opção na ponta. Outra disputa acirrada é para saber qual será a dupla de volantes. Emerson Santos e Ramon terminaram o Campeonato Paulista entre os titulares e agora precisam vencer a concorrência de Lucas Buchecha, Dudu Vieira e Fraga para continuar na contenção de Elvis no meio campo, que inclusive foi escolhido como o jogador com o drible mais bonito da edição do Paulistão. A premiação foi por conta desse chapéu de costas que o camisa 10 aplicou em Emerson Santos na terceira rodada do estadual, quando a Ponte Preta enfrentou a Inter de Limeira no Exército Carelli. Que lance espetacular, hein? Foi realmente sensacional. Um chapéu de costas no Emerson Santos. Emerson Santos. Jogador da Inter de Limeira. Um lance plasticamente excepcional. E o Elvis recebeu, portanto, o prêmio. Não pôde comparecer, né? Quem recebeu foi o Marco Antônio Berlim, presidente do clube que estava lá no evento da Federação Paulista de Futebol. Merecido? Foi bonito, foi bonito. Para mim, mais que merecido. Lance, olha para você ver a leitura que ele faz, o jeito que ele bate na bola. E é que o jogador da Ponte não entendeu ali, dá uma olhada na sequência da jogada. Ele estava deixando o jogador da Ponte praticamente na cara do gol lá, só que ele dominou errado. Olha lá. Está vendo? Então, assim, belíssima jogada. O não entendeu, você foi extremamente simpático, Greger. Fui. O que diria Carlos Henrique? Falta de intimidade com a pelota. O Greger não estava aqui ontem e, portanto, não opinou sobre jogo treino. A Ponte fez um jogo treino contra o Paulista. Está na bezinha, que equivale à quinta divisão. Quanto foi? 5x2. O Paulista nem jogou treino. Está fazendo peneira no futebol amador. Está complicado. Mas ontem o debate aqui era se você acha válido esse tipo de jogo treino contra um sparring que, com todo respeito ao Paulista, mas fazendo lá peneira no amador para arrumar jogador para disputar a quinta divisão do Estado. Então, esse tipo de sparring, muito fragilizado, serve para alguma coisa? Serve, serve, serve sim, para movimentação. A gente sabe que, provavelmente, a galera deu uma carga aí na parte física. Isso é importante, porque vai começar um campeonato longo, um campeonato difícil, competitivo. E aí, marca. Tem duas situações. A primeira é que é importante esses jogos, seja ele contra quem for. E a outra parte é que é muito complicado você achar times, principalmente aqui da região. Acabou os campeonatos agora, né? Então, é difícil. O Rio Branco, de Americana, os times lá estão disputando ainda, né? Inclusive, o Rio Branco ganhou o primeiro jogo, provavelmente vai brigar por uma das vagas. Agora, é complicado você arrumar jogos. E jogo treino é sempre bom. É muito melhor um jogo treino, mesmo que seja com uma equipe fragilizada, do que você fazer um coletivo. Então, eu acho importante, sim. E, olha, independente se ganhou, se perdeu, se empatou, o resultado, nessa hora, é o que menos importa. O que importa é a movimentação dos atletas. Eu, como sou contra coletivo, também sou contra jogo treino. Mas respeito quem pensa diferente. Não acrescenta nada pra mim. Mas você é contra coletivo. Sou. É contra jogo treino. Sim. E vai preparar o time como? Jogo amistoso. Valendo. Ué, mas contra quem? Mas jogo amistoso? Mas jogo treino é a mesma coisa. Esses times aqui que estão se preparando, você não pode fazer um jogo com um árbitro direitinho, dois tempos e quarenta e cinco, não fazer três tempos e quarenta e trinta e cinco? É isso que eu penso. É a minha opinião. Bom, o problema do jogo amistoso é que tem despesa. Tem que contratar arbitragem, tem que abrir bilheteria, tem que jogar com uniforme. Por que tem que abrir bilheteria? Você faz jogo amistoso com um pôr de um fechado. Qual é o problema? Tem nada a ver uma coisa com outra. Eu tô falando da dinâmica do jogo. É o evento público. É a dinâmica da dificuldade. Ah, jogo treino. Vamos lá, Gleger. É três tempos e trinta. Troca três vezes o time. Aí aquela lezeira desgraçada. Ninguém se dedica. Essa é a grande verdade. Os caras vão lá entrar e pá. O jogo amistoso é diferente. Você transforma a situação em uma coisa oficial. Eu penso dessa maneira. E quem pensa diferente é o respeito. Tá tudo certo. Olha, o problema aí é o seguinte. O jogo amistoso, ele tem súmula. Então é 45 com intervalo de 15 minutos. Esse jogo treino, os clubes se acertam. De que maneira eles vão fazer? Por exemplo, a Ponte optou em fazer três sessões de 40 minutos. E aí vai trocando jogadores para testar também esquemas táticos diferentes. E no jogo amistoso não dá para fazer isso. Tudo é válido. Tudo é válido. A opinião do CH, ok, legal. Mas se você for na ponta do lápis ali, é absolutamente a mesma coisa. No jogo amistoso, você pode acertar. No jogo amistoso, os caras colocam camisa de jogo. Você pode acertar. Você pode acertar 11 substituições. Não tem problema nenhum. É diferente. Ah, você tira um time e põe outro. Completamente diferente. Isso serve para movimentar todo mundo. Aí, legal. Agora, defender tese que na preparação do time titular, jogo ou treino serve para alguma coisa? Tá bom. Cada um fica com a sua conclusão. Eu não concordo. Eu penso o seguinte. É necessário fazer ajustes. Esse é o período interessante para isso. E como é que você vai fazer ajustes num jogo amistoso? Jogo amistoso é evento público, tem que abrir bilheteria para que o público possa comparecer. O jogo ou treino não. Aí sim, com portões fechados, inclusive a imprensa não tem acesso. Vou repetir. Tudo é válido no seu momento. Nesse momento, a comissão técnica acha que é movimentação. E está tudo certo. E é muito válido. Está tudo certo. Ah, queremos fazer um jogo mais competitivo. Faça o amistoso. E você, Greg, quando você foi treinador, você fazia o quê? Jogo treino. Jogo treino. Claro. Porque é melhor. Porque você... Olha, tem times que fazem jogo treino com sub-20. E é jogo treino. Entendeu? Mas é importante você ter um time da cidade, da região. Até para você ver um jogador ou outro. Não estou dizendo que é o caso desse jogo treino da ponte. Mas tem muito isso também. O jogo treino, na minha opinião, para esse início de temporada, é muito mais válido. Porque você, por exemplo, você faz três tempos de 40, todo mundo treina. Num amistoso, você tem... Ah, vou fazer 11 substituições. Você treina só os 22 e os outros. Então, é por isso que eu, como treinador, sempre escolhi o jogo treino. Essa é... Mas é questão de critério, daquilo que... Do cara que avalia a situação, a condição dos jogadores. Para esse momento, o jogo treino é de fundamental importância. Você abre mão do coletivo e você, por você fazer um ajuste ou outro, você faz um jogo treino contra uma equipe. E seja ela qual for. Seja até o sub-20 da sua entidade. Mas é um jogo treino. É diferente. A ponte deve apresentar aí, ou anunciar nos próximos dias, o Sérgio Rafael. O zagueiro, Nova Iguaçu, disputou o Campeonato Carioca. Terminou a competição. Então, provavelmente, deve ter dado uns dias de folga lá, né? E aí, essa semana, deve se apresentar. Esse é o cara. Não deve ter mais contratações. Só se aparecer algum negócio muito importante e interessante de mercado. Mas, provavelmente, essa janela de exceção, foi assim que a CBF deu como nomenclatura que a janela original terminou no dia 7 de março. A chamada janela de verão. Aí vai ter a janela de inverno, que será lá entre julho e agosto. E essa janela de exceção somente para jogadores que disputaram ou estão disputando campeonatos estaduais. Esse é o caso do Sérgio Rafael. E aí, com essas contratações, com esse time que a ponte montou, dá pra fazer aí, começar um bom campeonato até a próxima janela ou não? Não dá pra saber. Essa resposta, essa pergunta não tem resposta. A gente não viu o time jogar. E esse jogador aqui, eu uso o exemplo dele pra falar dele sobre o Castro. O Castro tava dentro de casa, o Brigatti foi lá, pinçou o jogador e resolveu parcialmente o problema naquele momento da ponte. Legal, tecnicamente. Esse jogador tem qualidade. Vai tá no bolo aí. Se vai jogar ou não, não sabemos. Sobre o todo, nós temos que esperar um pouco mais, Batista. São jogadores que foram contratados interessantes, com currículo, todos estavam jogando, cada um no seu clube. E a tendência é que melhore a qualidade, teoricamente falando, do grupo. Agora, se vai melhorar, tem aí a possibilidade de mudança do time, do jeito do time jogar. É também um ponto de interrogação que nós não temos resposta. Mas a tendência teórica é que a coisa melhore um pouco mais. CH sempre toca num assunto, nas contratações da ponte, eu acho que é muito pertinente. Que é os jogadores que estão chegando, estavam em atividade. E isso vale muito. Então, quer dizer, você vai ali, encaixa... Que é o caso do zagueiro. Exatamente. Então, assim, é importante demais isso. E eu acredito, assim, são bons nomes. São os nomes que, na minha opinião, claro, que nós vamos ainda precisar ver na prática. Mas está no caminho certo. Estou dizendo isso sempre. A ponte, na minha opinião, desde a gestão do Marco Herbelin, para mim, é um ano que dá para dizer que a ponte está no caminho certo nas contratações. São bons nomes e jogadores que estavam atuando. E isso facilita o trabalho do João Brigatti.